Alô galera forzeira, primeiro cedo é ouvir o próximo sem parar, show, Gonzaguinha Produções Entre seis e seu amigo e não ser nada, eu prefiro ser de nada Onde eu vou guardar esse amor que tenho aqui, me fala Não como pegar na sua mão e não poder te levar pra casa E ficar-se tão perto de você e não poder beijá-la Mas um dia você me chamar, pra conversar debaixo de um lado E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça Mas toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando eu te amo Ei, Camposão! Entre seis e seu amigo e não ser nada, eu prefiro ser de nada Onde eu vou guardar esse amor que tenho aqui, me fala Não como pegar na sua mão e não poder te levar pra casa E ficar-se tão perto de você e não poder beijá-la Mas um dia você me chamar, pra conversar debaixo de um lado E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça Mas toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando eu te amo Mas toda vez que você me disser oi, com meu peito gritando eu te amo Eita galera, vamos jogar, você tá pra se apaixonar, hoje eu sei parar, ao vivo Você faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você Seu olhar já tava me estampando Eu chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Você dança ou faltera meu emocional E só de pensar nisso quase explode o peito Já tô ficando encantado mais do que o normal Confunde o meu sentido, tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar, eu quero respirar no teu pescoço devagar Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar Quando ficar sozinho vai lembrar de mim Eu quero o balanço do cabelo, quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Seus lugares favoritos Passido, passido, passido É bem devagarinho, eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que a malícia é com delicadeza Passido, passido, é bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você anudura o quebra-cabeça Música Só faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você E o seu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você é abusado e mais eu sou metal Você dançando altera meu emocional E só de pensar nisso quase explode o peito Já tô ficando encantada mais do que o normal Confundo meu sentido, tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar, eu quero respirar no teu pescoço devagar Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar Quando ficar sozinho vai lembrar de mim Eu quero o balanço do cabelo, quero ser seu ritmo Mostra a minha boca Seus lugares favoritos Passito, passito, é bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia quando ele tá beija Passito, passito, é bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você amundura o quebra-cabeza E pra te montar só eu que te ameaça Passito, passito, é bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia com delicadeza Passito, passito, é bem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você amundura o quebra-cabeza E pra te botar só eu que vou te pegando de pouquinho em pouquinho Alô, Marinha! Alô, Marquinho! Alô, Júnior! O cheiro no coração de vocês! Alô, Marinho! Alô, Marinho! Alô, Júnior! Eu sou uma máquina quente, um vulcão erupção Não vou perder o meu tempo, nem minha beleza, perdoando traição Eu tô subindo nas paredes, eu tô doidinha pra trair Ele vai ter o que merece, vai sentir na pele tudo que eu senti Eu não quero homem que me deixa só em casa Que sai com os amigos pra se nunca ir pra balada Se ele não valoriza aquilo que tem Então eu vou pra guerra e vou pra balada também Se ele não valoriza aquilo que tem Então eu vou pra guerra e vou pra balada também Quem foi que disse que mulher não traz Não tá sido só alto e nem faz barraco Sabe de nada, sabe de nada Você não sabe o poder de uma mulher apaixonada Sabe de nada, sabe de nada Você não sabe o poder da baranha se apaixonada Sabe de nada, sabe de nada Você não sabe o poder Eu sou uma máquina quente Eu vou ter o que merece, não vou perder o meu tempo, nem minha beleza, perdoando traição Eu tô subindo nas paredes, eu tô doidinha pra trair Ele vai ter o que merece, vai sentir na pele tudo que eu senti Eu não quero um homem que me deixa só em casa E sai com os amigos pra se nunca ir pra balada Se ele não valoriza aquilo que tem Então eu vou pra guerra e vou pra balada também Se ele não valoriza aquilo que tem Então eu vou pra guerra e vou pra balada também O que diz que mulher não trai Não tá sido só alto e nem faz barraco Sabe de nada, sabe de nada Você não sabe o poder de uma mulher apaixonada Sabe de nada, sabe de nada Você não sabe o poder da baranha se apaixonada Sabe de nada, sabe de nada Você não sabe o poder Alô, suspensa pra galera de Baixa e Grande Alô, Liliane, Alô, Índio Farrasão do Toqueiro Alô, cadeirão de evento, Iratitã, Lima, Moral Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro Fui de camisa larga, de bando é pra trás Bem na hora da novela da senhora Gosta, mas pra três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar O nome pra cá Dona Maria Deixou namorar sua filha Desculpe a minha ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Deixou namorar sua filha Desculpe a minha ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro Fui de camisa larga, de bando é pra trás Bem na hora da novela da senhora Gosta, mas pra três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar O nome pra cá Dona Maria Deixou namorar sua filha Desculpe a minha ousadia Essa menina é o desenho do céu Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Deixou namorar sua filha Desculpe a minha ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Desculpe a minha ousadia E aí Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincero demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa retira Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa retira Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa retira Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele grita seu nome de noite e de dia Ele grita seu nome de noite e de dia Ele grita seu nome de noite e de dia Ele grita seu nome de noite e de dia Ele grita seu nome de noite e de dia Não vai trabalhar, eu não sou seu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora, já tenho um vindo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se bater saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora, já tenho um vindo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se bater saudade, eu ligo pra ti Ela pensou, iria me enganar, carinha de santa, recatada e ligar Mas se deu mal, comigo não rolou, a escola que ela veio Eu sou professor, se tu quer dinheiro, não vai trabalhar Eu não sou seu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora, já tenho um vindo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se bater saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora, já tenho um vindo esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se bater saudade, eu ligo pra ti Dá-lhe pro Rosão Vai mundo, traduções Empresar do Rosão, sem parar, fechou O mercado é de nós Tocou o celular e ele levantou Foi atender lá fora pra ninguém ouvir O que será que ele tá escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Quando eu vou perguntar, ele diz não se mete Finge que a ligação está cortada e que retorna outra hora Me dá seu celular, vou retornar agora Alô, quem tá falando aqui é a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele falou que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor, ele fala pra mim Alô, quem tá falando aqui é a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele falou que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor, ele fala pra mim também É show, papai Com a razão sem parar Rumbara, 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 rumbara Tocou o celular e ele levantou Foi atender lá fora pra ninguém ouvir O que será que ele tá escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete Quando eu vou perguntar, ele diz não se mete Finge que a ligação está cortada e que retorna outra hora Me dá seu celular, vou retornar agora Alô, quem tá falando aqui é a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele falou que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor, ele fala pra mim Alô, quem tá falando aqui é a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele falou que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor, ele fala pra mim Alô, quem tá falando aqui é a namorada dele Que dorme e acorda todo dia ao lado dele Se ele falou que te ama, ele engana bem Quando a gente faz amor, ele fala pra mim também Fechou papai, nossa eu sei parar Chegou o doutorzinho, fez tu casa de matelada, raparigueiro Alô West, raparigueirinha, aquele abraço Ô papai, alô Vitor, aquele abraço Filho da Liliane, do Manoel, raparigueirinho de plantão Foi meu pai que me fez assim, de matelada, raparigueirinho A minha fama, agora o leitor, sou conhecido como o filho do doutor Foi meu pai que me fez assim, de matelada, raparigueirinho A minha fama, agora o leitor, sou conhecido como o filho do doutor Aonde eu chego na distância, nesse dia no meio da putaria o Odair estourou Todo arrumado, só cortou pedido, violado, sou bateiro, afamado Aonde eu chego tem amor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como o filho do papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido por filho de papazinho Foi meu pai que me fez assim De mantelado e rapariguerim A minha fama agora é o leitor Sou conhecido como o filho do doutor Foi meu pai que me fez assim De mantelado e rapariguerim A minha fama agora é o leitor Sou conhecido como o filho do doutor Aonde eu chego, grande sol de noite e dia No meio da putaria, o aldaí estourou Todo arrumado, só com as topas do meu lado Sou vaqueiro afamado Aonde eu chego, sem amor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como o filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como o filho de papazinho Bora balançar aqui dos teclados Na pressão Alô, Sabiá, meu irmão Vamos lá, bombeiro Vamos embora Com todos meus irmãos, um abraço Pressão total Eita, meus irmãos, vamos falar de amor Vamos se apaixonar Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você ficou despejada do meu coração Vamos embora no perco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior rapariga Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vá morar no perco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida Você foi na minha vida